Pessoal, vamos falar sobre as penas que estão sendo propostas para o pessoal que participou da barbárie golpista lá no dia 8 de janeiro, lá na Praça dos Três Poderes, né? Vamos falar sobre todos os tipos penais que estão sendo colocados pela polícia, o quanto pode dar isso e pra quem que isso pode dar problema. Pode dar problema pra um monte de gente além das pessoas que estavam lá. Essa notícia foi sugerida por Henrique, servidor público libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu quero fazer só um esclarecimento aqui, tá? Eu estou chamando de golpistas pessoas que querem o golpe. Ou seja, quem quer artigo 142, quem quer tirado do Lula do poder a qualquer custo, quem quer que o exército assuma o país, todas essas coisas são golpe. Isso não é previsto na nossa Constituição. O artigo 142 está previsto na Constituição, mas não com esse sentido que as pessoas querem dar a ele. Então, no final das contas, quem quer golpe é isso daí. Eu, durante muito tempo, falei que esse pessoal, desde que proteste de forma pacífica, eu tolero isso, não critiquei muito. Eu falei, jamais eu iria pra frente de um quartel protestar. Deixei isso claro. Mas o pessoal que foi protestar enquanto estava protestando pacificamente, não tem muito problema. Quando a coisa descambou, começou o caso lá da bomba que tentaram no aeroporto de Brasília, e agora com esse episódio do dia 8 de janeiro, não tem mais como defender esse pessoal. Eu lamento, são todos golpistas. Quem quer golpe é golpista, não tem outro nome pra chamar. E eu faço isso, inclusive, pra diferenciar o resto das pessoas. Porque se você não fizer essa distinção, meu amigo, daqui a pouco eles vão colocar é todo mundo no mesmo saco. Ah, você votou em Bolsonaro? Então você é responsável pelo dia 8 de janeiro. E não, não sou. Eu nunca quis isso, nunca quis golpe, nunca quis militar no poder. Então, golpista é quem fez essas coisas aí, quem estava em frente de quartel querendo golpe. Ah, mas eu estava em frente de quartel, só estava protestando pacificamente. Agora o seu problema é com a justiça, não é comigo. Eu vou assumir que se você quer golpe, você é golpista. E ponto final. Enfim, os crimes são bastante duros, tá? Que a polícia está fazendo o pessoal assinar. Veja, isso daqui, quando a pessoa assina isso aqui, não quer dizer que ela vai ser condenada por todos esses crimes, tá? Está dizendo que ela vai ser perseguida por esses crimes, ou seja, vai ser investigado a possibilidade de ela ter participado desses crimes todos. Então, existem alguns pontos aqui que eu vou chamar a atenção para vocês. Mas, por exemplo, eles estão sendo acusados dos artigos previstos, do artigo 2, 3, 5 e 6 da lei de terrorismo. Então, a lei é 13.260, eu falei sobre essa lei outro dia, foi uma lei escrita pela Dilma, inclusive. E essa lei, agora vocês vão ter que agradecer a Dilma, hein? Porque ela diz aqui que o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos de atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Sabe como é que era a redação original disso daqui? Incluía também protesto político e social. Ou seja, o que aconteceu na época? O pessoal da direita queria que passasse também como motivação questão política e social. A Dilma tirou porque temia que isso fosse afetar o MST. Então, ficou sem a questão política. Então, como os ataques foram feitos, não foi por xenofobia, pelo menos até onde eu sei, não foi por isso, por discriminação, preconceito de raça, cor, etnia ou religião, então também isso, em tese, na minha visão, eu posso estar errado, é lógico, vai ser o juiz que vai dar o entendimento final do que aplica ou não nesse caso, mas no meu entendimento particular, esses crimes dessa lei não se aplicam. Mas você pode ter certeza que vocês vão ter que responder por tudo isso. Seu advogado vai ter que argumentar, vai ter que explicar e coisa e tal. Então, a Dilma, para ajudar o MST, acabou abreviando a lei, tornando a lei mais leve e com isso vai acabar ajudando os golpistas da direita. E não é só isso. Olha como é que ficou essa lei aqui. São atos de terrorismo. Usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar, trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar dano ou promover destruição em massa. Aí depois, sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência grave ameaça à pessoa ou ser vindos de mecanismos cibernéticos do controle total e parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou transporte, portos, aeroportos, estação ferroviária e coisa e tal, coisa e tal, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e por aí vai. Atentar contra a vida ou integridade física das pessoas. Tem dois itens aqui que foram vetados pela Dilma. Sabe o que diziam esses dois itens aqui? Justamente destruir... Eu não lembro qual dos dois que era. Um dos dois dizia justamente destruir prédios públicos ou destruir bens públicos e coisa e tal. E olha só que coisa, né? De novo, mais uma coisa que a Dilma ajudou na época, querendo ajudar o MST e os movimentos terroristas do lado da Dilma. Então, vetou isso daqui e vai acabar ajudando vocês. Mas é lógico, não tenha dúvida, vai ser difícil se livrar disso daqui, tá? O pessoal vai correr atrás. Porque tem aqui, olha só, o artigo terceiro. Promover, constituir, integrar ou prestar auxílio pessoalmente ou por interposta pessoa à organização terrorista. Ou seja, o que está dizendo aqui é justamente que se você ajudou de alguma forma o pessoal a fazer isso, você pode ser considerado terrorista também a pena de 5 a 8 anos e multa, né? Realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. Então, a preparação dos atos, mesmo que você não tenha ido para o Congresso, não tenha ido lá no STF, no Planalto, no dia 8. Se você foi junto com o pessoal, você estava ajudando eles porque você deu cobertura pelos números, né? Enfim, e depois tem o outro aqui que é o de financiamento. Então, olha só, receber, prover, oferecer, guardar, manter em depósito qualquer meio, recursos, ativos, bens, direitos, valores ou serviços de qualquer natureza para o planejamento, preparação ou execução dos crimes previstos nessa lei. Isso daqui vai ser mais difícil de evitar, tá? Porque isso daqui, repara como é que eles estão dizendo que, no final das contas, qualquer preparação, qualquer financiamento desse tipo de ataque pode ser considerado um crime, e é o crime mais grave, de 15 a 30 anos. E aí você pode falar, ah, beleza, é só o pessoal que financiou, que pagou os ônibus, né? Para para pensar, e se foi vaquinha? Se foi vaquinha, meu amigo, se você deu um real para essa vaquinha, você contribuiu para isso daqui. Esse tipo de coisa, você tem que tomar muito cuidado na hora de ajudar esse pessoal que pede pix, que pede vaquinha, porque numa situação dessa agora, esse pessoal aí pode ter usado o seu dinheiro para fazer alguma coisa ruim, e nesse momento, meu amigo, acabou, você financiou isso daí. Ah, mas foi só um real. Ah, mas foi só dez reais. É, a lei não faz essa distinção, não. Se você financiou, você pode ser processado por essa lei. Eu acho que o caminho para sair daqui é justamente apelar para o artigo 2º, que o terrorismo, na prática, é por essas razões aqui, não é por qualquer razão, pô. Especificamente, política e social foi removido daqui, portanto, isso não poderia ser usado para você por conta disso daqui. Mas é lógico, se você está preso nesses atos, você tem que ter um advogado, não vai ter jeito. Vai ter que contratar um advogado, e eu recomendo que você gaste dinheiro, tá? Nada é um investimento melhor na sua qualidade de vida nessa situação do que contratar um bom advogado. Um bom advogado pode te livrar desse problema, um mau advogado, um advogado baratinho, pode te colocar em mais dor de cabeça ainda, pode piorar a sua situação lá nesse processo, né? Enfim, mas não é só isso daqui, não. A lei do terrorismo, como eu falei, eles estão ameaçando, eles vão perseguir, mas se a justiça for justa, e vai um se aí, né, o artigo 2º vai eliminar essa possibilidade das pessoas que estão detidas. Mas não é só isso, você tem vários outros itens aqui, principalmente o 288, que é a associação criminosa, associarem-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, um a três anos de cadeia. Então, juntou um monte de gente, vai ter essa pena aí, né? E isso provavelmente vai ser combinado com os outros crimes que tem aqui, que é o 359L, tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. O pessoal quebrou os prédios dos três poderes, então é perfeitamente razoável imaginar que você pode ser condenado por isso daqui, né? E também artigo 359M, que é tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Isso daqui você pode pegar justamente pela forma como as pessoas fizeram em protesto contra o Lula, sem que ele tenha antes cometido um crime de responsabilidade. protestar contra o Lula no momento que ele tiver cometido um crime de responsabilidade é perfeitamente válido. Ele cometeu um crime de responsabilidade, é importante até a gente protestar contra isso, pedir o impeachment dele, no momento que acontecer isso. Até lá, não. Então, aqui está o artigo 359L e o artigo 359M. 4 a 8 anos e 4 a 12 anos o outro, né? Então, os dois também podem incluir nisso daqui. E, embora eu entenda que como essas duas coisas aqui foram um ato só, provavelmente vai ser concurso formal, ou seja, vai ser de 4 a 12 anos, não vai ser a soma das penas. Mas aí também eu não sei, vai depender de como o promotor fizer o caso deles lá, como é que o juiz vai definir, seus advogados aí vão tentar tirar isso daqui. Qual que é o problema desses crimes aqui? Eles são os mais sérios. É que, justamente, eles estão acima de 4 anos, então, aqui, qualquer coisa, você pode... Você vai pegar cadeia. Não tem jeito. Não tem como... Se ficar em 4 anos, você pode tentar sursis, até 6 anos eu acho que dá pra tentar sursis, se você for réu primário e não sei o que lá, mas aí você vai estar queimando o seu réu primário. Ou seja, acabou, se você fizer sursis, você já não vai poder mais fazer de novo na sua vida. Enfim, essas são as penas mais graves. Tem outros aqui que ele coloca, que é o 147, ameaça, mas 147, ameaça, é até 6 meses, 147A, perseguição, 286, incitação ao crime, enfim, tem vários outros, e artigo 163 de dano. Então, esses outros são menores. Não é que não tenha pena, não. Tem pena lá, tem tempo de cadeia também. E, como eu falei, aqueles dois ali, você pode entender em concurso isso daqui, que era um objetivo só, uma ação só que eles praticaram. Agora, esses outros aqui, você pode colocar como coisas adicionais, porque eles excluem a violência adicional. Enfim, a situação é séria. É lógico, quem está nessa situação vai ter que procurar um advogado, é a melhor maneira. Eu preparei aqui uma visão do que seria cada um dos crimes. Dá para ver que o pior de todos é justamente para quem financiou, mas tem crimes aqui para várias outras coisas aqui também, vários artigos, enfim. No final, é isso que aquelas pessoas que estavam todas lá no ginásio, lá na Polícia Federal, vão responder. E muita gente criticou, porque eu falei que, ah, não, é todo mundo golpista mesmo, e a pessoa que não foi lá no Planalto, mas eu já expliquei, se a pessoa quer golpe, se ela queria artigo 142, se ela queria derrubar o governo, é golpista, não tem o que dizer, ainda mais depois disso daí. Enquanto estava pacífico, eu podia entender isso como sendo talvez um exagero no protestar da pessoa, mas agora que chegou nas vias de fato, não tem mais o que dizer. E como eu falei, os financiadores dos atos podem pegar até 30 anos de prisão. Se você tiver um bom advogado, eu acho que você consegue se livrar, mas alguma coisa eles vão fazer questão de colocar como pena, tá? Pode ter certeza, o pessoal lá está muito chateado com o que aconteceu, não vão deixar barato isso para ninguém. Olha o que aconteceu no Capitólio, lá também teve um monte de situação em que réus primários foram condenados ao máximo da pena devido ao ataque ter tido essa visibilidade toda. Então podem esperar esse tipo de coisa aqui também, né? E a justiça já quer que a PF rastreie o PIX para encontrar quem financiou os ataques à Brasília. Então o PIX, isso é uma coisa que a gente já vinha alertando, o PIX é muito legal, é muito bacana, é um mecanismo excelente para você fazer um monte de coisa, muito cômodo, mas ele tem o problema da privacidade, a privacidade vai para o saco. Então vai ser muito fácil, extremamente fácil, a polícia detectar quem foi que contribuiu por isso daí. E tudo bem, eu concordo, se você contribuiu pouca coisa, é pouco provável que eles vão atrás de você. Se você entrou numa vaquinha, deu um trocadinho, é pouco provável que eles vão atrás de você, a menos que eles queiram. Se você for uma pessoa visível, se você for um opositor do PT, se você for uma pessoa que tem uma visão maior aí, aí você corre o risco dessas pessoas irem atrás de você, porque em tese, pela lei, se você doou 50 centavos, você está incorrendo no crime. Então, vamos ver. Eu imagino que eles vão dar uma maneirada aí, mas não dá para saber até quando que vão chegar, né? E o Alexandre de Moraes já deu a dica aqui que golpistas serão punidos e prisão não é colônia de férias. Aliás, parece que a maior parte das pessoas que estavam na sede da PF já foi encaminhada para Papuda e para Colmeia, que é um outro presídio lá. As mulheres vão para Colmeia e os homens vão para Papuda, lá em Brasília, e já estão cumprindo pena. E aí eu aponto para vocês o outro problema, vocês sabem que a massa carcerária brasileira é fortemente anti-Bolsonaro, né? Eu espero que, sinceramente, os presídios, os diretores de presídios estejam prestando atenção nisso. Tem que cuidar da segurança dessas pessoas, porque elas podem sofrer represálias dentro da prisão. É uma coisa arriscada isso, né? Bom, teve mais um monte de coisa. Olha só, tem um golpista dizendo que o integrante do exército tentou ajudar invasores a deixar o prédio antes da prisão. Estão querendo implicar o exército aqui, dizer que o exército foi conivente com isso. Não acho que vai dar muita coisa isso daqui. Os ônibus, todos os 55 ônibus usados em atos extremistas foram apreendidos pela polícia, estão sendo investigados. O governo recebeu 30 mil denúncias sobre terroristas de atos do DF e, lógico, eu espero que eles tenham um bom senso de ver que nem todo mundo contribuiu. Todo mundo é culpado? Todo mundo que estava lá era culpado? É, de alguma forma. Mas teve muita gente, como a gente viu, que não queria quebradeira, que, aliás, pediu para as pessoas não quebrarem. Eu entendo que essas pessoas devem ter aí algum benefício na lei, mas é aquele negócio. Vai todo mundo passar por um processo criminal, que não é algo fácil, né? Aí todo mundo suja a ficha. A AGU, ela quer dados dos manifestantes das operadoras e redes sociais. Então, já falaram para congelar operadoras e redes sociais de um monte de gente justamente para investigação de quem atuou, de que forma nisso daí. Algumas pessoas já foram demitidas e estão respondendo a casos, né? E aqui o Cruzeiro do Sul, ele traz uma coisa importante, que é justamente o fato de que ele fala que não, que quem participou tem que ser punido com rigor. Eu concordo. Agora tem que tomar cuidado, porque teve gente que teve participação mínima, teve gente que estava lá por perto e não participou de fato. Então, assim, de fato, se a pessoa não participou, se a pessoa não era golpista, não estava pedindo esse tipo de coisa, estava pacificamente ali no quartel, legal, ela vai ter que passar porque aquele negócio, você estava num lugar cheio de ladrão, meu amigo, você vai ter que agora passar pelo processo de crivo para descobrir se você é ou não é, né? Se você não for, tudo bem, espera-se que você vai conseguir mostrar isso para as pessoas. Mais do que isso, pelo devido processo legal, se eles não encontrarem nenhuma prova que te comprometa nisso daí, você vai sair livre, não tem problema não. Agora, a questão toda é que só esse processo de você ser investigado é um processo significativo, né? Enfim, é isso daí, vamos torcer para isso acabar bem, que os criminosos sejam exemplarmente punidos, desejo o dobro do que o Xandão desejar para eles, eu desejo de prisão, porque o Lula estava já morto e esse pessoal ressuscitou o Lula e é muito importante, se você espera ainda ter uma direita aqui no Brasil, ainda ter um movimento que possa se opor ao Lula, é muito importante você criticar esses golpistas. Nem todo mundo é golpista, nem todo mundo que votou em Bolsonaro é golpista, nem todo mundo que manifestou contra o PT é golpista. Agora, quem quer golpe é golpista, não tem o que dizer, não tem como defender essas coisas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.